Oi! Veja quem está aqui! É meu espelho mágico, o Luque Lu! Ou pode me chamar só de Lu. Bom, o Lu vai nos dizer qual vai ser a brincadeira de hoje. Vou fazer melhor que isso. Olha, vou mostrar. Veja só isso. Brinque comigo! Olá, Pancuá! Venha brincar também! Eu vou! Venha brincar aqui comigo! Vamos jogar nos divertidos! Cantar, brincar, olhar, sorrir! Venha se divertir também! Vai ser super divertido! Venha brincar se divertir! Estou tão ansioso! Ai, 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 ai! Tem você aqui com a gente! Vai ser maravilhoso! Todo mundo a cola! Venha pra ser feliz também! Vamos brincar na Vila Santa! Brinque comigo! Tudo bem? Estão prontos para brincar? Sim! Muito bem! Bom, hoje nós vamos usar a nossa imaginação! Tá legal? Então, vocês gostariam de imaginar que são exploradores da selva? Boa ideia! Muito bem! Vamos fazer de conta que estamos na selva. Imagine muitas plantas! Isso! Boa imaginação! Certo! Imagine umas árvores da selva! Muito bom mesmo! Agora, o que vocês acham de uns cipós bem legais? Maravilha! Vejam só isso! Estamos na selva! Então, vamos lá! Vamos escutar uns sons da floresta, certo? Avise-se de ouvir alguma coisa! Vocês escutaram isso? Sim! Puxa, esse som parece o quê, hein? Uma ave! Parece o som de uma ave! Ei, vocês têm razão! É uma ave! Vamos lá, exploradores! Vamos fazer de conta que somos aves, está bem? Grás, vem comigo! Quac! 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 Nossa, vocês fizeram um ótimo som de ave! Agora, vamos lá, exploradores! Vamos continuar ouvindo os sons da floresta, certo? Legal! Puxa, caramba! Será que vocês ouviram esse som? Sim! Que bicho é esse? Um tigre! Um leão! Ah! Isso! Acho que pode ser qualquer um deles! Ei, vamos lá! Vamos fazer de conta que somos tigres e leões e rosná, certo? Agora, vamos todos... Rosná! Rau! 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 Puxa, parecia um bicho! Um bicho de verdade! Hum, legal! Continue escutando mais sons da floresta, certo? Tá bom! O que foi isso? Ei, esse som parecia um... Que tipo de animal faz... Um macaco! É, um macaco! Ah, vocês têm razão! É um macaco! Vamos, exploradores! Vamos fazer de conta que somos macacos e fazer... Está bem? Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah! Ah, ah, ah... Ei, vocês ouviram um macaco por aí? Oh, não! Era só a gente fazendo de conta que somos macacos! Não. É verdade. Isso é preciso ver. Oh, tá bom. Ei, pessoal, vamos mostrar pra esse macaco como sabemos imitar uns, tá bem? Vocês imitam super bem. Obrigado, macaquinho. Você sabia? Eu também sei imitar coisas. Não. Querem ouvir? Claro. Ei, vamos adivinhar que sons esse macaco vai fazer, tá bom? Tá bom. Vocês sabem que animal faz esse tipo de som? Um elefante faz esse som. Essa é minha imitação de elefante. Eu tenho outra, eu tenho outra. Que legal. Pessoal, que tipo de animal que faz esse som, hein? Uma cobra? Uma cobra. Uma cobra com saluço. Peraí, peraí um pouco, eu tenho outra. Tá legal. Ei, amigo Beto. Essa é difícil. Essa é difícil. Quem eles estão imitando? Quem eles estão imitando? É você, Enio. Eu? Eu? Oh, você é bom. Não, você é bom. Não, não, não. Você é o melhor. Não, você é melhor. Não, nada disso. Você é o melhor. Você é o melhor. Eu gostei muito disso. Quando nós dissermos, brinquem comigo, vocês dizem SESAMO. Brinquem comigo. SESAMO! Brinquem comigo. SESAMO! Brinquem comigo. SESAMO! Vamos tentar algo diferente. Tá bom. Quando nós fizermos, vocês fazem... E aí, Elmo? Você vai bem? Venha dançar hip-hop também. Vamos já saltar, depois balançar. Sinta o ritmo, entre nesse som. Dançar é bom, dançar é bom. Não pare agora, ainda não é hora. Pulando, balançando, saltando e dançando. Mexendo, remexendo, é bom só vendo. Dançar com o Elmo é sem igual. Mexemos todo o corpo, isso é tão legal. Dançar com o Elmo é de arrasar. Mexemos nosso corpo até o dia raiar. Pulando, balançando, saltando e dançando. Mexendo, remexendo, é bom só vendo. Olá, pessoal! Vocês estão prontos para cantar e dançar com o velho amigo Groover? Sim, estamos prontos! Legal, porque a dança que vamos aprender hoje é cheia de bossa e de balanço. Entenderam? Essa é a parte da bossa e essa é do balanço. É. Ah, certo, tudo bem. Estão todos prontos para ensaiar, hein? Legal! Então agora nós vamos começar pegando o pé desse jeito assim. Pé, 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 pé. Vamos, façam comigo. Pé, 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 pé. Isso, muito bom! Depois do pezinho, balançamos a cabeça. É isso aí. Pé, 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 pé. Vamos balançar. Todo mundo! Pé, 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 pé. Vamos balançar. Acho que entenderam. Agora a última parte da dança vai ser... Uma surpresa. Não só para vocês, mas também para mim. Tudo que eu sei é que depois do pezinho e da cabeça, nós vamos dançar com o animal. Ah, não vejo a hora de descobrir qual o bicho que vai ser. Alguém adivinha? Um macaco? Um coelho? Um elefante? Ah, tomara que não seja um elefante. Um elefante pode esmagar os meus dedinhos. E aí, adeusinho, carreira na dança. Bom, só tem um jeito da gente descobrir qual vai ser o animal surpresa. Vamos começar a dançar. Certo? Manda nela! Sigam a mim e a minha amiga Lisa. Vamos lá! Pé, 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 pé. Vamos balançar. Dança também. Pé, 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 pé. Vamos balançar. Ah, que legal! Pé, 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 pé. Vamos balançar. Tô curioso pra saber que o bicho vai aparecer. Pé, 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 pé. Vamos balançar. Só espero que não seja um elefante. Pé, 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 vamos balançar. Ele é um polvo. Mexendo como um polvo. Pé, 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 vamos balançar. Mexendo como um polvo. Mexendo como um polvo. Dança como um polvo. Que legal! Dançando como um polvo. Que demais! Pé, pé, pé. Vamos balançar. Dançando como um polvo. Isso foi super legal. Você pode ter certeza que foi um alívio que veio um polvo. Ninguém esmagou os meus dedinhos. Querem dançar de novo? Sim! Ah, eu também. Manda aí. Legal, olha a Lisa de novo. Já sabem o que fazer. Pé, 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 pé. Vamos balançar. Todos balançando? Sim! Pé, 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 pé. Vamos balançar. Ah! Pé, 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 pé. Vamos balançar. Balanço! Pé, 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 pé. Vamos balançar. Legal! Lá vem o polvo. Pé, pé, vamos balançar. Como um elefante. Pé, pé, vamos balançar. É como um elefante. Rapaz, o que tá acontecendo? Grande elefante. Desce assim. Estamos dançando com ele. Que demais. É louco, honestly. É louco, honestly. Falou mão nolefante. Vamos balançar como um elefante. É como um elefante. Amor é anuco nolefante. É como um elefante. Foi muito corajoso em dançar com ele. Um, não! Três, manda! Por favor, vocês não entenderam Eu não quero dançar com um elefante Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau, tchau Falando tchau Falando um elefante Falando tchau Qual é um elefante? Por favor, por favor Meus dedinhos são preciosos, tá? É isso aí Falando tchau Eu consegui, eu consegui me safar Sem nenhum dedo pisado Tchau, tchau Ai, ai, meus dedos Ai, 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 meus dedos Ai, ai, meus dedos Ai, ai, tchau, tchau Até mais Brigue comigo Ei, vocês querem voar comigo? Mas vocês não têm asas, não é? Não é mesmo? Ah, tá tudo bem Vocês podem abanar os braços assim Ótimo Vamos viajar e imaginar Bater asas para o Enio e o Beto encontrar Quando eu deito pra dormir Vejo coisas que só eu posso ver Vamos dormir O quê? Se prepare, vamos voar Isso Aventuras Quando a cama dança eu vou viver Figuras vão aparecer Olha os camadinhos Vou viajar, eu vou viver Aventuras Você tem que estar por perto Pra viver com o Enio e o Beto Suas grandes aventuras As grandes aventuras de Enio e Beto Estamos na maravilhosa Escócia Perto do lindo lago Ness Usando essas lindas saias O que a gente está fazendo de saia, Enio? Isso aqui é um quilte, meu caro Beto Os rapazes usam isso aqui E garotas também Gostariam de alugar um barco a remo de verdade? Com toda certeza E acho que vamos querer uns postais Ei, esse aqui é bem interessante Parece um monstro de desenho animado Esse é o famoso monstro do lago Ness Muita gente diz que ela vive dentro do lago Ela se chama Nessie Acho que ela é fofinha Eu não sei, não, Enio Não se preocupem com isso Acho que vocês não vão vê-la A nossa Nessie é só um mito Um quê? Uma lenda, uma história de mentira Em todo caso Quem um dia conseguir tirar uma foto dela Vai ficar famoso Famoso? Vamos comprar duas câmeras descartáveis, por favor Enio, ela é um mito Vocês não querem minha gaita de folha emprestada? Ela vai fazer com que vocês se sintam mais escoceses Nossa, obrigado Podem ir, rapazes Divirtam-se Que tal você remar, remar, remar o barco um pouco, Enio? Eu estou exausto Puxa Veja que montanhas lindas Que coisa esquisita, Beto Tenho quase certeza que o monstro do lago Ness está aqui por perto Dá até pra sentir Pela última vez, Enio Ela é um mito Na verdade, ela não existe Vamos, tire uma foto minha com o Kilt Eu não estou tão feio assim, estou Enio, eu estou vendo a minha... Nessie Onde? Ali, lá está ela Vai mais perto, Beto Precisamos tirar uma foto Tudo bem Mas ela parece bem grande pra uma coisa que não existe Deprensa, Beto Eu tive uma ideia Você pode remar, remar, remar Enquanto eu sopro, sopro, sopro Nossa, acho que ela está brincando com a gente, Beto Brincadeira de mau gosto Aham, você está cercada, Nessie Tudo bem Sabia que eu devia ter ficado debaixo d'água hoje Ah, não se preocupe, Nessie Tudo o que nós queremos é uma foto Ah, e tudo o que eu quero é ser deixada em paz Eu até gosto de ser um mito Eu sou tímida Então por que apareceu pra ver a gente? Ah, eu não resisti É que eu sou louquinha pelo som da gaita de folha E eu sei como você se sente Sabe, Enio A Nessie não quer tirar foto Então, melhor não tirar Hum, você tem razão Ei, peraí E que tal você tirar uma foto nossa, Nessie? Só pra gente poder lembrar desse dia especial em que te encontramos Com todo prazer Digam, Nessie Nessie Mas agora, deixa eu dar uma carona pra vocês até o outro lado Eu sou rápida Opa! Bom, gente, vou voltar pro fundo que é o meu lugar Tchau, até Obrigado, Nessie Tchau, tchau Bem-vindos de volta, rapazes Vocês conseguiram tirar uma foto da Nessie? Não, hoje não Mas tivemos uma aventura inesquecível Ah, e obrigado pela gaita de folha A Nessie tirou uma foto ótima, não foi, Beto? É Oh, ei Mas que coisa esquisita é aquilo ali no canto? Oh, minha nossa É O dedo da Nessie Boa noite, Beto Boa noite, Enio Oh, oh Agora vamos no espelho mágico olhar pra ver o que o Groover tem pra nos mostrar Isso não é o Groover Isso é uma galinha E isso é um ovo E esse é o Groover O mundo de Groover Opa, 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 opa Vai cair, vai cair, vai cair, não vai cair Volta aqui Pronto Ah, tudo bem, minha gente Aqui é o seu amigo peludo, adorável e de andar macio, Groover E acabei de chegar lá do Tibé carregando essa tigela de leite de yak É, e não derrubei uma gotinha, não O que vocês acham disso, hein? E o Tibé fica bem longe daqui É, vocês precisam ir até lá Você disse leite do o quê? Opa, opa, opa Cuidado É, por acaso eu falei em leite de yak, sim Ora, mas o leite vem de vacas como eu Mas ele também vem dos yak É, não precisa acreditar no que eu falo Veja isso e depois me diga Oh, então vou assistir Minha amiga Ling mora no Tibé Lá está ela junto com os yak da família Viram isso? A mãe da Ling está ordenhando o yak Os yak gostam de comer E a Ling adora ajudar sua mãe a dar comida para eles Opa, eles estão com uma fome de yak Depois de ordenhar o yak, a mãe da Ling bate o leite Quanto mais ela bate, mais grosso ele fica Foi o que me disseram Quando a Ling não está ajudando a sua mãe Ela está na escola Ela vai andando para a escola todos os dias com seus amigos Eles estão aprendendo a ler e escrever tibetano e um dialeto chinês No recreio eles dançam e brincam bastante Depois da aula, a Ling conta como foi o seu dia e toma leite de yak com a sua família Eles usam o leite que bateram antes para colocar no chá Hum, que delícia Viu? O leite vem dos yak também, não só das vacas Hum, tá, mas os yak dançam balé? Balé? Uh, fica maestro Cuidado com o leite, cuidado com o leite Quase, né? Ah, só foi por pouco Ah, droga Eu não vou chorar sobre o leite de yak derramado Eu vou voltar para o tibet para buscar mais leite Com licença, menina Calma, calma Pacas bailarinas Era só o que faltava na minha vida Com licença Não, 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 gente Eu não posso dançar Eu ainda não me alonguei Espera aí, na coluna, não Ah, não faz isso, não Preciso ir agora, acabou a brincadeira Mas volto outra hora de qualquer maneira Hora do tchau Tchau